Música Menina linda, dona de mim Tu me fascinais, não faz assim Deixa-me dizer amor, sorriso é meu Mas o motivo és tu, por causa desse teu amor Hoje eu me sinto com o lado Agora tu és minha mulher, não estás a competir com ninguém Agora tu és minha mulher, não estás a competir com ninguém Ai 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 Eu só digo que Tu és a mulher, tu és a mulher Minha mulher Eu só digo que Tu és a mulher, tu és a mulher Meu amor, és a minha mulher Tu és a mulher Xeiloaxanga A CIDADE NO BRASIL Obrigado.